Tô assistindo mais na TV, manda meu pai lavar a louça, ou se fala o nome dele aí, ô seu Zé vai lavar essa louça aí homem, pare de ser machista Vai lavar essa louça aí ô velho vagabundo do caralho Tá porra, e aí cadê o respeito com seu Zé aí meu chefe Ih, vou matar Karina moleque Velho fica aí coçando o saco, esse saco cheio de pereba Tá porra, você não gosta de dois memes, caralho Caralho mano, ajuda aqui Realmente tô olhando o jogo, tô olhando o chat ali, o caralho falou xicó joga bem do mal Xicó a mama é sem dó Meu Deus, eu não posso ver ninguém falar xicó, caralho, tô traumatizado Eu sou uma pessoa simples, alguém fala xicó e eu falo mama sem dó Corri aqui rapaz É quase automático